Então, gente, eu acabei de gravar uma parte de um vídeo sobre Dermaholler para a área de olhos, enfim. Eu queria avisar vocês que assim, ó, eu tenho muitos vídeos com dicas caseiras, esfoliações, máscaras, peelings, e para o rosto, né, área dos olhos, só que eu já gravei esses vídeos e eu sempre gravo a parte ali, a mistura, a aplicação, gravo separado para depois juntar tudo em um vídeo só. Só que a parte de fazer a mistura, de mostrar a aplicação, eu não gravei nenhuma ainda, então eu tenho muitos vídeos paradinhos. Por isso que diminuiu um pouquinho as postagens de dica caseira, mas diminuiu porque a minha pele estava em processo de recuperação do peeling, né, então eu não poderia agredir mais a pele e eu realmente gosto de mostrar a dica, de mostrar como que faz e aplicar na pele. Não gosto de fazer um vídeo assim sem mostrar, acho que não fica legal. Então, por isso eu guardei esses vídeos que já estão gravados, ou a parte que já estão gravados, e na medida que minha pele começar a voltar ao normal, agora ela já está bem melhor. Aqui eu estou com óleo de rícino e óleo de semente de uva, eu estou fora de foco agora que eu vi ali, mas era só para deixar assim avisado que receitinhas caseiras jamais faltarão aqui. Apenas eu dei uma pausa, mas eu tenho muito conteúdo para postar. Um beijo e até o próximo vídeo!